O Concurso de Beleza Vamos bolinha, suba forte até lá em cima e lá vamos nós! Uh! Dá-lhe seu Cid! Com quem você está falando? É com o senhor que estava passando por aqui Vamos então bolinha, vamos lá subir bem alto, bem forte, vamos lá! Para quem você apitou, hein? Para a base que cometeu, falta! Vamos lá minha bolinha, vamos subir, vamos subir bem alto, bem forte! Bravo! Bravo! Não sei o que teve a culpa, você atravessou o meu campo de beisebol! Ah, desculpa! Que campo de beisebol? Isso não é campo de beisebol, isso é o pote da nossa fila! Mas eu estou jogando aqui no campo de beisebol, a vassoura é o bastão e isso aqui é a bolinha! Vamos lá minha bolinha, vamos subir bem alto, bem forte para... Escuta, se eu for contratado pelos americanos, você vai contar para o seu Madruga ou não? Ai, mas o que é isso, Chavinho? Eu não seria capaz! Câmbio, câmbio! Vamos minha bolinha, agora bem forte, vamos tentar subir! Que maxicicismo! Me deixa jogar? Sim! Acontece que eu não quero jogar! Diz que sim! É claro que sim, Chavinho! Você não sabe que só se pode jogar beisebol com mais de uma pessoa? Você é o aparador e eu vou fazer um arremesso de rojo! Zaz, zaz, zaz! Eu vou dar um arremesso que você nem vai pegar! E se você pegar, aí você vai pegar bem forte, zaz! Tá legal! Eu também quero jogar! Mulher não pode jogar beisebol! Como? Então vocês ainda não ouviram falar da liberação das mulheres femininas? Como é que é? Agora nós, as mulheres, não temos mais que pedir permissão para os homens para não cometer as barbaridades que nós cometíamos antes quando não nos davam permissão! Isso quer dizer o quê? Que de agora em diante as mulheres vão trabalhar e os homens vão ter os filhos! Filho, não tem jeito de ficar solteiro? Claro que sim! Se uma mulher quer se casar com você, caia fora! Mas eu acho que alguma mulher vai querer casar com você! Sim! Mas com você sim, Chavinho! E mais, até pode ser que um dia eu faça o favor de me casar com você! Ah, por que sempre eu é que tenho que ficar na pior? Chaves! Insultou! Na época da liberação feminina! Você vai ver, Chavinho, eu vou contar para o meu pai que você me ensinou, que me deu uma bolada, que me bateu na cabeça, me deu uma vassourada, que me deu um chucho, uma estilizada e uma pedrada! Vai me acusar ou vai inventar um monte de mentira? Não liga para ela, Chaves, e vamos jogar beisebol! Se ela contar para o pai e ele me bater? O pai dela não tem casa! Ah, é verdade! Então, vamos começar o jogo! Eu fico na base, jogo a bola e você rebate! Vamos lá! Espera aí, espera aí, espera aí, espera aí! Mas você viu como é que é, Chiquinha? Esqueça, Chiquinha, e joga! Porque as mulheres me fazem sempre ficar nervoso, entendeu? Vamos lá, joga, joga! Porque as mulheres não sabem jogar beisebol e só dão palpite! E eu não disse, quando querem jogar beisebol, elas fazem tudo errado, não acertam nada, por isso nós não devemos deixar... Ai, cale-se, cale-se, cale-se! Você me deixa louco! Ninguém tem paciência comigo! Não, eu não tenho paciência com você, Chaves! E agora de castigo não te presto mais meu bastão e me dá minha bola! Eu dou, mas é na cabeça! Pois é, eu dou! Eu quero certo agora, Chaves! Agora eu te presto no bastão! Ai, claro! Tinha que ser o Chaves de novo! Eu? Eu! Toma! Me desculpa, o que é o que foi, senhor? Vamos, bate nele, bate nele! Eu posso explicar, a senhora não pode me bater, primeiro precisa saber se eu tinha... Ah, batendo numa mulher, indefesa! É que quando a senhora me bateu... Pelo jeito o senhor nunca ouviu falar em liberação feminina! Me chamou? Não, não, filhinha, o assunto é aqui entre dona Maguila e... Dona o quê? Me perdoe, é que... Não ligue pra ele, professor! Não se junte com essa gentalha! Sim, mamãe! Eu vou te dar uma coisa... Gentalha! Vem, vem! Não, 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 eu fiquei bem!